Uma pessoa foi a uma livraria e escolheu três livros, um de romance, de aventura e outro de ficção. Porém, por motivos financeiros, decidiu que levaria apenas dois deles. Se comprar o romance e o de aventura, pagará R$ 53,00. Se comprar o de romance e o de livro, pagará R$ 58,00. E se comprar o de ficção e o de aventura, pagará R$ 55,00. O valor dos três livros juntos é... Então, família, é um probleminha clássico envolvendo equações. Você lendo ali a questão, você já percebeu ali que tem a necessidade de montagem de equações. Então, sempre que você tem essa necessidade, você está diante de um problema. Beleza? E para resolver um problema, nós vamos utilizar a técnica TTE. Pô, o que significa TTE, Marcão? Transformando textos em equações. Então, agora a gente vai passar para a linguagem matemática. A gente vai tirar do texto e passar para a linguagem matemática. Como é que a gente passa para a linguagem matemática? A gente vai utilizar as equações. Então, está aqui. Primeiro, se ele comprar o romance e um de aventura, ele vai pagar R$ 53,00. Então, R mais A é igual a R$ 53,00. Já montei a primeira equação. Se ele comprar um de romance e um de ficção, ele pagará R$ 58,00. Então, romance mais ficção R$ 58,00. E se ele comprar um de ficção e um de aventura, ele vai pagar R$ 55,00. Ficção mais aventura R$ 55,00. Então, sem trocar muita ideia, já vou te dar logo o caminho. Como ele quer aqui os três, o valor dos três livros juntos, o que você vai fazer? Você vai somar tudo. Sempre que você se deparar com esse cenário, três equações e ele pedir o valor dos três juntos, das três variáveis juntas, você vai somar tudo. Olha o que vai acontecer. Vou somar tudo. R mais R vai dar 2R. A mais A vai dar quanto? 2A. E F mais F vai dar 2F. E isso tudo, se eu somar ali, 53 mais 58. 53 mais 58. 55 vai dar 166. Então, vamos lá. 2R, ou seja, dois livros de romance, mais dois livros de aventura, mais dois livros de ficção, vai dar 166 reais. Só que ele está querendo um livro de romance, um livro de aventura e um livro de ficção. Então, para você chegar na resposta, basta você pegar essa equação e dividir por dois. Aí, um livro de romance, mais um livro de aventura, mais um livro de ficção. vai dar 83 reais. Então, olhando ali as opções, gabarito, letra D, marca o V da vitória. Se você quer aprender mais macetes iguais a esse, para dominar a matemática, cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Saiu mais um edital para PM São Paulo, não perca tempo, porque, cara, milagre não existe, ainda mais em matemática. Olha o que você vai levar comprando o nosso curso. Você vai levar um curso de matemática básica, um curso de matemática, um curso de raciocínio lógico. A novidade, você vai levar um curso de língua portuguesa. Obviamente, você vai ter acesso ao suporte, tirar dúvida do aluno. Aqui não tem essa maluquice de jogar o conteúdo e não dar o respaldo para o aluno. Aqui, você não está sozinho. E, além disso, você vai levar seis bônus exclusivos. Você vai levar um centro de treinamento de provas de português, um curso de exercício de matemática, tudo focado na BUNESP. Um curso de exercício de português, onze simulados. Deixa eu sair daqui. Vai levar um e-book e vai levar um cronograma de estudos. Aí, a quantia de padaria. Marcão, qual é o valor do investimento? Se você somar tudo que nós oferecemos, se você for comprar separadamente, seu curso sai por mais de dois mil reais. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas doze de trinta e três e oitenta e dois. No cartão de crédito, você pode parcelar em até doze vezes ou três, dois, sete no PIX. Beleza? Se você comprar no PIX, você vai pagar esse valor. Aí, fica a seu critério. Você pode comprar no PIX ou você pode comprar no cartão de crédito. Lembrando, no cartão de crédito, é em até doze vezes. Tá legal? E o valor dá menos que uma PIX aí do final de semana. Mas aí, é de cada um. E esse é o melhor presente que você pode dar para você mesmo no final de ano. Tá legal? Porque a única coisa que ninguém te tira é o quê? A educação. O estudo. Beleza? Tá legal? Suelen está colocando aí o link para você que está assistindo depois. Colocamos também tudo aqui na descrição do vídeo. E qualquer dúvida, entre em contato com a gente através das redes sociais ou através do telefone da Suelen que ela também deixa aqui na descrição. Beleza?